O programa Vale do Futuro, que integrou todas as secretarias aqui do governo, já houve um investimento de um bilhão, um bilhão de reais no Vale do Futuro, que é o Vale do Ribeiro, em várias ações. Melhora e ampliação do Hospital de Paricoera Sur, o Hospital Regional de Registro, né? Construção da FATEC, investimento em todas as estradas vicinais e SPs, são estradas interligando ali os municípios, as estradas realmente não estavam boas, e ali é um incremento ao turismo na região. Então, no Vale do Ribeiro, na área social, na área da educação, uma nova FATEC lá para a região de registro, são investimentos que superam um bilhão, que mudou realmente o perfil do Vale do Ribeiro, uma região cujo índice de desenvolvimento humano era o mais baixo do estado de São Paulo. Então, esse programa do Vale do Futuro foi para você diminuir as desigualdades. Então, construímos, estamos construindo unidades básicas de saúde, novas escolas, interligando os municípios com rodovias em melhores estados, e melhor estado, isso possibilita o Vale do Futuro, né? Que hoje é o Vale do Presente, melhorar o turismo e o escoamento agrícola dessa região. E outra região também, que era uma região com problema do índice de desenvolvimento humano, Pontal do Paranapanema, o governador Rodrigo esteve lá há 30 dias, regularizando as áreas fundiárias daquela região, tornando atrativo ao agronegócio. Então, são ações em todas as regiões do estado de São Paulo, levando desenvolvimento, emprego e renda para a nossa população.